Eu sei a lei que era forte E não ia sentir ciúmes terem com você Mas sempre eu vejo teus histórias Feliz como ele dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de coção E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô Mário Fernandes Eu vejo teus histórias Feliz como ele dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de coção E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Pra você me amar Dia você vai chorar demais Enquanto a solidão te abraça Dia dois vai pensar em voltar Enquanto a carência te abraça Dia sete Dia sete o olho desistou Dia sete o olho desistou Já consegue sair de casa Dia vinte você vai ver as aposta Selfie dando risada Dia trinta você vai lembrar E há um mês atrás E há um mês atrás Você dava mal E a trinta e um finalmente vai ver Que às vezes um ponto final Ai vem Olha no espelho a nova mulher E nem chegou Um dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade Doe mais passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele Se mulher, se mulher Descobriu que o amor não mata Que a saudade Doe mais passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher De mulher Dia trinta você vai lembrar Que há um mês atrás Você dava mal Dia trinta e um finalmente vai ver Que às vezes um ponto final Cai bem Olha no espelho a nova mulher E nem chegou Um dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade dói Doe mais passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher De mulher Descobriu que o amor não mata E a saudade dói Doe mais passa Que a felicidade não tá pendurada Numa boca qualquer E que você é foda com ele De mulher De mulher De mulher Eu já tentei de tudo Pra tirar Você na minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro De você Congole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com sono tá Amor Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Que come cara na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueado E tudo na vida dela Só resta proteção de tela Que come cara na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar Pra tirar Você na minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro De você Tô um gole na bebida Tô um gole na bebida Sem nota Entriagado Entriagado Desiludido O som do calor O som do calor Pra comer água Pra comer água Só resta proteção de tudo Só resta proteção de tela Tô me enganar Tô me enganar Na minha goela Tô um gole na bebida Tô um gole na bebida É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Eu sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita Minha mão te procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois Três segundos e saiu Esqueceu Desblanqueado Em cima da mesa A célula vibrou Até na sexta Um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira que eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Mas calma Calma Que ela já tá aí Alô Diego Vitor Hugo Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois Três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa A célula vibrou A tela acesa Um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo Oi E aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma Ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo Oi E aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma Ela já tá aí Isso é toque 10 Em nome da MP Produções Bora Mário Bora Rodrigo Em mim sim o Produções A parceria do sucesso E o Refrigerações Estamos juntos É a madruga Bora madruga E o Refrigeração O Refrigeração O Refrigeração Bora Paulista Os meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre foi uma pessoa reservada e brilha Tô aqui contando estrelas, olha o mar, tá tão bonito Quero mais ir mais longe, esse nosso amor profundo E eu te quero, amo agora, coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado, se aborçou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Alô, Zé Olvos, CDs A cheira de divulgações Alessandro, divulgações Porque as divulgações Explode, paredão Para Natan, CDs Gustavo, gravações Para Selva Sistema, faz o grau, tamo junto Sobre foi uma pessoa reservada e brilha Tô aqui contando estrelas, olha o mar, tá tão bonito Quero mais ir mais longe, esse nosso amor profundo Eu te quero, amo agora, coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado, se aborçou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Essa aqui é pro cabra comer água, Márcio Pra ralar o TV no chão Oh, paixão do Ida Avisa que a toque 10 chegou O repertório novo atualizado pra comer água assim, ó Olha meu parceiro, o Querno, energia solar com ele Ergo solar A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo bem nos pós E me desmaçando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia ou não beberia? Que é pra que essa minha GPM diz Que tá banharia, Sergique Bora meu parceiro francês Tamo junto, meu irmão Aqui é da saudade Que tá causando esse sufoco Tá saindo pelos foras E me desmaçando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Vai comigo a senhora Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é pra que essa minha Isso é toque 10 gravando do meu vivo Estação do Arrocha W.A. Divulgações Areia Divulgações Portal da Sofrência Uma conversa civilizando A gente decidiu terminar As últimas palavras foram que dessa vez seria pra nunca mais voltar Siga em meu caminho Eu exposando sorrisos e botando um coração totalmente em pedaço Virei um CBF falso E do meio CBF falso A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um CBF falso A gente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum É melhor pegar o arquivo 121 Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se de medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se de medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro vai girar Vai parar em lugar algum E vai parar em lugar algum Melhor pegar o ar que você dividiu Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se de medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se de medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Você topa o crime e vem A gente pega a pena máxima nessa vontade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Eu sou um criminoso 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 Chegaste amado Chegaste amado pelo nome Quem se amou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Apesar de não vingos Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta Mesmo que você liga ou volta Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Que eu tô bebendo Ah! Que eu tô bebendo Tem um dia Que eu tô bebendo Chegaste amado pelo nome Quem se amou de amor A boca que fala Eu te amo Fala Acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Os meus sentimentos, mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo Apesar de não te incomoder com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Música 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 Acreditei demais Música 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 Lembro, ando em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém É mais largo, tô perdendo, o tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo, vou ficar só vendo Eu vou Deixa a emoção falar mais forte nesse momento Que quem for de vida se quebra, se embora E quem aqui não tem uma ex, que quando não é ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras três Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras três Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras três Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex Ah, se eu soubesse que era a última vez tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Me deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Simbora, simbora Isso aqui é um repertório Com porrinho pra comer água, ouviu? A rocha, a rocha Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse nosso amor exista até o fim Tocar em seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca até sabor de mel E ser um sonho lindo que eu sonhei pra mim Um rei de amor foi pra mim Um rei de amor diz que sim E esse amor não vai ter fim Um rei de amor, um bem pra mim Um rei de amor diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Um rei de amor são É um sonho lindo Mais uma, mais uma, mais uma, assim, venda, bora, bora, bora Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te ver Pode até te dar algum prazer Se posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar como eu também Você pode provar milhões de vezes Pode ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai esquecer de mim assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver É, vai, vai, vai Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Amém. 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 Amém.